Música Alejandro e Pilar tornaram-se estrelas da noite para o dia ao participarem nas audições do Factor X Espanhol. Tem de ver para crer. Na noite de sexta-feira, 13 de abril, Espanha parou com a atuação de Abre aspas, com M-L-B-O-N-U-T, fecha aspas. O que era para ser mais uma emissão do Factor X acabou por se tornar o tema mais falado nas redes sociais. Vestidos com fatos beijos e com donuts cor-de-rosa, Alejandro e Pilar Robles deixaram os jurados de boca aberta com a atuação de Abre aspas, come M-L-Donut, abre aspas, abre aspas, come M-L-B-O-N-U-T, fecha aspas, em português. Com danças extravagantes, twerking e uma sonoridade com toques de reagatom, cantam sobre empoderamento feminino. Alejandro e Pilar são primos, vivem em Málaga e usam como nome artístico Glitz Gios. Ele é licenciado em filosofia e ela em dança e arte textil. Em entrevista ao El Pais, dizem não estar preocupados com as críticas. Abre aspas, estou vacinado contra o mal e só me chego bom. Se geramos coisas negativas como o ódio ou o repúdio e outras positivas como o amor ou a curiosidade, já conseguimos o nosso O-D-J-E-T-I-V-O, fecha aspas, diz Alejandro. O vídeo original da música, lançado em junho de 2016, já chegou às 880 mil visualizações. O Ozo e Bicti O Ozo e Bicti